Música Aspoi seuимо Minha talibáam Oi meus queridos, Ratão aqui Começando esse vídeo aqui, nosso projetinho de bitcoin Com essas três placas, acabou Que que o Ratão vai fazer? Vai montar esse aqui tudo Vai botar naquela caixa, naquela bagunça ali E vamos lá na Asus devolver E eu não vou querer voltar de mão fazia não Então já deixa seu like aí E vamos ver o que que eu vou descobrir lá pra trazer pra gente O que que a gente vai inventar Eee, o Manchester é um vídeo legal Espero que você goste Aí nego, eu cheguei aqui na ASUS, tô aqui no laboratório do Jiba E ele tá preparando um vídeo ali que vai sair no canal onde eu vou ensinar junto com ele a atualização de BIOS Você nem de repente nem sabe o que que eu tô falando, mas é muito bom você ter a BIOS do seu computador atualizado Só que o que acontece? Esse daqui, fala aí seu nome aí E aí, eu sou Yuri Yuri da HyperX, é outro cara que a gente encontrou aqui que a gente vai gravar um vídeo sobre overclocking E se vocês quiserem perturbar depois desse vídeo, a gente vai usar nitrogênio líquido, não é? A gente tá combinando vários conteúdos aqui pra vocês, só que é o seguinte Eu tô meio bolado porque tem uma galera ali que tá meio chateada comigo porque eu queimei aquele processador, entendeu? Aí eu tô meio que fugindo dele A gente vai mostrar tudo que tem por aqui pra saber o que que dá pra fazer conteúdo pra trazer pro canal, sacou? Mas esse negócio aí vai dar melhor Ah, eu não falei que ia ser legal vir aqui, ó? Olha essa máquina que o Jiba tá montando aqui só pra alguns casts só A brincadeirinha dele todo dia é essa daqui, ó Pega uma rampage dessa Bota num gabinete desse da Thermaltake que parece até um freezer, um rolê Cara, isso aqui é definição de top Essa placa aqui é uma 1080Ti e eu nunca tinha visto ela, é uma Poseidon Poseidon, né? Poseidon É, eu já tinha visto a Strix, mas olha o tamanho dela Deixa eu te... me explica aqui, esse suporte aqui já vem com ela? Já, ela já vem blocada de fábrica, então... Então ela, essa placa da Asus, ela é feita só pra quem quer usar o watercooler, né? Não, ela é de dissipação híbrida, então se você não quiser usar o watercooler, ela funciona porque ela tem os fans também Ah, calma aí, eu não tinha visto Nossa, mas ela é um demônio E aí, se você quiser usar a refrigeração líquida, aí você compra um... E você desliga nela mesmo o lance ou... Sim, aí é só tirar as tampinhas aqui e ligar o circuito do watercooler Caralho, Viana! Essa eu não conhecia, galera, eu só conhecia a Strix, mas essa daqui é a primeira vez que eu tô vendo E a Rampage também é a primeira vez que eu tô vendo, inclusive eu desafiei ele a botar meu ícone ali do canal ali Ele falou o que vai fazer A gente só vai gravar um conteúdozinho aqui rápido de Bios e eu quero ver essa personalização aí, mano Vai ver, mano O vlog voltou O vlog voltou, mas calma aí O vlog tá rolando Só que eu fiquei mais ou menos umas 4 ou 5 horas aqui na ASUS só gravando conteúdo A gente gravou conteúdo nessa máquina aqui Eu e o Yuri acabamos de fazer overclock nessa máquina aqui São 3 vídeos já preparados pra sair no canal Um de atualização de Bios Outro de overclock de CPU E outro de overclock de GPU, que é placa de vídeo E na promessa você já tá sabendo nesse vlog aqui que a gente vai usar hidrogênio líquido, né? Tá aprovado pelo Mr. ASUS Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? Essa loucura Pra quem gosta de TI, mano, é isso aqui, ó É placa pra tudo, cortecanto Ó, placa de mãe aqui Essa placa mãe é a que o ratão trouxe que tava lá em casa Tem uma que teste Tudo jogado assim, ó Que placa é essa daqui, velho? O Gibery já foi embora Ih, rapaz, essa aqui é uma nova... É a... A AMD, ó A AMD Só que essa daqui é a 939, não é não? Caraca, é uma 939, eu acho Uma ROG antigona Vê se não é a 939 Parece Ah não, essa aqui é a M3, não é? A M3? É a 4 Ah, é a M3, é a M3 Tá aqui, ó A soquete é a M3 É porque eu tive uma 939, a 939 é o soquete maior Mano, eu tô todo técnico hoje Mas o lance aqui desse vídeo é um vlog Porque a gente tá com a ideia de montar um computador pra um inscrito, entendeu? Não sei se eu vou fazer em forma de sorteio, não sei como é que vai ser Eu vou pegar... Essas peças aqui tem um íntimo Vamos pegar e montar um computador Um computador bala Um computador que vai ter uma 1080 Ou uma 1070, não sei Um computador que vai ter um processador, um insete Porque eles tem muita coisa aqui, mano E como tá vindo um lote novo de peças, né? O que que eles fazem? O cara tava querendo montar um chão de placa de mãe Tu ficou sabendo essa porra? Um chão de placa mãe Vamos tentar essas coisas, então... Vamos dar um rolê na Asus Meu querido, eu quero conhecer tudo aqui Ó, o Mr. Asus tá aqui Ele é tímido Mr. Asus é tímido Mas olha só os monitores que tão aqui Vocês monitoram só pra BGS? Monitor pra BGS Já no esquema aí, tudo testado bonitinho Posso levar um? Hoje não Hoje não É assim que a gente faz, entendeu? Mas ó, deixa eu mostrar aqui pra você Tem um especial pra você Tem uma coisa especial pra mim? Olha que legal, mano Eu gostaria de trabalhar aqui O cara tá até essa hora O que? Oito horas da noite? Agora são... sete e meia Sete e meia Tá trabalhando, tá fazendo o que aí, irmão? Se importa aí aparecer aí? Não Não, né? Dando suporte Dando suporte Galera do suporte sofre, mano O que que é isso daí? Fala pra mim Mais monitor pra BGS Mais monitor pra BGS E o seu eu tô pensando O meu? O seu eu tô pensando nesse aqui Que isso, mané? Ai, nem sabia dessa parada aí 4K pra jogar o Xbox One X? 4K tem um aqui, ó Tá pensando, né? Isso não quer dizer nada, né? Pensando é foda, né, mano? Tá Esse é o meu? Esse é o seu Esse é o seu Igual que ele tem Esse é 4K É igual a esse aqui? É igual que ele tem Porra, mas aí... Cara, esse monitor é lindo, mano Tem aqui, ajuste de altura Ah, meu Deus do céu Se quiser um... DisplayPort os caralho Deixa eu ver o que 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 tem DisplayPort HDMI Tá bom? 4K? 4K, 60Hz Cara, vou ligar meu Xbox One X aí Como? Pra fazer live hoje Mas... Ô, Mister Hazel É o seguinte, a gente tá com essa parceria aí A gente quer saber do computador aí E dos inscritos aí, velho Que a gente... Eu andei prometendo Tá todo mundo lá perturbando Eu ando vendo Parabéns A galera de Bitcoin Que gostou do conteúdo Foi lá e perturbou A gente vai conseguir Tu tá tentando realmente conseguir a parada? Na verdade, você tem que agradecer a todo mundo Que foi lá e fez barulho Porque esse barulho realmente fez barulho Então, pra gente continuar com o barulho Você não leva tudo hoje Não, não tem nem como porque levar tudo hoje Você leva a placa-mãe hoje Porra Sério? Placa-mãe hoje Uma placa-mãe pro PC E aí, exatamente E aí a galera vai lá, continua enchendo o saco Mas é um PC completo Completinho O teclado, mouse e tudo Mouse e teclado Vamos tentar Vamos tentar Porque é o seguinte, a gente vai pedir favores também A uma galera aí Mas... O PC vai A placa-mãe tá aí Esse negócio aqui, cara Eu tava precisando do negócio desse aqui Esse aí você vai levar hoje também Boa, né? Tu veio quando tu foi lá em casa Eu prometi esse aí, eu prometi Prometeu Ele prometeu Isso daqui é um roteador Porque você sabe que lá em casa é dois andares Esse daqui, mano, vai cobrir a casa inteira Ele falou Eu vou fazer os testes Que a gente tá o quê? No sétimo andar, né? No sétimo Pega lá embaixo Lá no restaurante Mas a janela tem que tá aberta É, tem que Porque influencia E esse daqui é bom Porque eu tenho um HD externo Dá pra ligar nele Pode compartilha impressora Compartilha impressora É brabo Esse é brabo Inclusive deixa eu até botar aqui junto com o meu monitor aqui Que é tipo Tá, já temos um monitor e já temos um roteador Bacana Vamos conhecer mais aqui Aqui é o laboratório Você passou o dia inteiro aqui, né? Eu passei o dia inteiro aqui, mano A gente gravou pra caralho E aí, Yuri? Aí Mandou bem, mano Cara é chapa, mano Cara é muito foda da HyperX Vai sair os conteúdos iradíssimo aí pra você, velho E aí aqui é a parte que você vai gostar mais Qual? Meu Deus Mano Qual é, mano? Tu falou aqui no teu computador, mas tá tudo aí Aqui é a vida de ouro Galera O sonho de qualquer pessoa entrar na sala dessa daqui Olha só isso, mano Não, aí é brabo demais, mano 80 TI 60 70 TI 1080 1050 TI Porra, tá tudo aqui Caraca, aquela Uma Máximo 9 Fórmula Uma Code Uma Xtreme Tem ROG aqui no meio Tem tudo Então daqui vai sair uma placa amanhã agora Daqui vai Vamos Vamos pegar isso aqui Essa daí Uma Strix Porra Galera, essa placa mãe é irada Tem aura Não tem? Tem aura RGB M2 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 Então essa daí já é nossa Uma placa de vídeo na moral Mas Cara, legal essa parada É O que acontece? Eu tava até explicando em um vídeo Não sei se foi nesse Que eu sempre quis fazer alguma coisa pros meus inscritos Mas assim Eu vou fazer por um Vou ter que fazer por todo mundo Por isso que eu nunca fiz nada Isso não é desculpa não É porque realmente A gente agora tá iniciando uma parceria Onde pode sair um computador ali vai dar certo De repente sair uma placa de vídeo ali vai dar certo Então Vira e mexe a gente vai conseguir dar alguma coisa pros inscritos Porque Vai ser do caralho Nem que seja Mano, um moletomzinho desse da ROG Eu vou tá dando alguma coisa E é legal a ASUS tá chegando junto aí Por isso que eu fico perturbando Vai lá, se inscreve Porque É a forma de chamar atenção Porque não é você que você tem que convencer Eu quero te dar um negócio Não é ele também não É quem tá acima dele Que nem vê vídeo no YouTube Fica vendo Discovery Channel Então Através de números A gente vai conseguir alguma coisa Então mano Muito obrigado isso daqui E com certeza a pessoa que vai receber isso daqui Vai ficar muito feliz Fala aí se tu não queria uma dessas Porra Porra Não, corre essa aqui do inscrito Sai E a gente não sabe como a gente vai fazer isso ainda Qual a gente vai selecionar Mas provavelmente através de um sorteio Não sabemos ainda Mas que vai sair um computador daqui vai Quer ver uma coisa interessante Hum Lado de cá é tudo que a gente usa Uhum Que a galera pede pra fazer review Que a gente empresta Sim, sim Do lado de cá são coisas que não usa mais Ah então tipo Se pá a gente Isso aqui são itens No dia que você me der isso aí Eu vou dar pra alguém Que geralmente Os caras não usam Os caras não querem fazer mais review disso Então é produto que não tem utilização Então esses produtos que não tem utilização Que que a gente vai fazer com eles? Temos que pensar Temos que pensar Pensa aí Bota nos comentários Temos que pensar Ah, é quando ninguém tem É porque é daqui O que é que você fez desse? Esse aqui é um robozinho É o robozinho da Cinematic and the Hog? É o robozinho da Cinematic and the Hog Exatamente Hummm Caraca que irado mano Uhum The Choice of Champions Caraca iradíssimo Bom, ninguém tem né O conteúdo de impressão 3D do Ratão A dificuldade é fazer essas armas Os braços Tem que fazer suporte pra isso tudo Eu vou tentar imprimir E vou vir e vou trocar com ele Demorou Tô só tendo um louco aqui Mas o que que tem mais aí? O que que é isso aqui? Tuf Gaming Isso é brinde que a gente dá pra revenda e tudo isso Hummm É tipo uma mini plaquinha Deixa eu ver aqui Mas aí o cara precisa pra fazer anotação e outras coisas Isso é tipo um bloquinho Ah, um bloquinho de placa mano Que irado velho Pô, vocês pensam em todo mundo aqui hein E olha que legal E essa plaquinha na verdade Ela é inspirada Isso aqui é pra fazer aviãozinho se der pra mim Vou ficar jogando Inspirada é essa aqui ó Ah, na Tuf né É então Você pega essa aí E essa aqui pequenininha Ah, legal mano Agora que eu entendi É o mesmo esquema É o mesmo esquema Caralho, igualzinho Pequenininho E de brinde? E essas placas aqui? Que que é isso aqui? Isso aqui cara Quando a gente tem Alguns parceiros de vendas A gente dá umas premiações pros caras tipo O ratão vai ter que receber uma premiação dessa? Tipo a placa do YouTube que você tem Então o cara recebe isso aqui Caraca que... Ih, não tava nem mostrando direito Que irado mano Aqui vai o nome do cara E aqui Vai isso... Segurei Segurei que eu vou pegar o negócio E aí no meio Vai isso aqui ó O cara ganha uma medalha Qual é do ratão? Não tem não? De plaquinha E ela... opa Ah, não colou aí por causa do plástico É Quadro de medalhas Aí ela gruda aí Isso aqui é um silício né? Isso aqui é uma placa mãe Isso é um PCB de placa de verdade Tu sabe qual a placa? Essa daqui eu acho que era uma H81 na época Eu não tenho certeza Caraca que irado mano Aí a gente comprou o PCB Mandou pintar E aí a gente coloca no meu cara Aí você dá pros caras que... Aí você vai numa loja que é oficial da ASUS Você pode ver lá a plaquinha estampada Por exemplo a Kabum que vende negócio da ASUS Ela tem uma dessa daí? Se você entrar na sala de reunião do Kabum tem lá Tem lá Mano, irado, irado E tem G desse? Tem G, tem G, G Tem XG Tem não, eu tô... E tem aqui ó Tem aqui ó Que isso? É o copo Melhor do que Coca-Cola lembra? É o copo Esse aí eu tenho, esse aí tu me deu Esse é o melhor do que Coca-Cola Irado mano Então tipo Olha só que maneiro Você pode tá recebendo aí em casa véi Sem sacanagem A gente pode tá fazendo um sorteiozinho De um kit desse maluco Um moletom e uns carambos Kitrog Bolsinha de academia? Bolsinha de academia Tem agenda Eu lembro da agenda Tem agenda Então eu vou montar o Kitrog Pra tá... Mandando pra vocês aí mano Fazendo um sorteiozinho básico E esse aqui, você lembra? Mas vai ter... Lembra, esse daqui é tipo o sinal do Batman É o bate sinal Bate sinal Bate sinal lá ó Brabo Tanto eu ficar brincando com essa porra Porque o meu quebrou já Mas ó Cês entenderam qual o esquema aqui? Olha só Não vai usar mais mano E você aí Com placa de vídeo e um board Pode ser sua, não pode? Pode A gente vai ver isso aí direitinho Mas o... E o estúdio? O estúdio é quem? O estúdio do canal que você vai se inscrever aí agora É tudo gravado aqui Inclusive pô Eu queria gravar umas paradas aí com o TG mano Vamos gravar Olha só E ele falou que vai reformular hein É segredo mas vai reformular não vai? Vai Tem projeto Já tem projeto Pode parecer bem simples Mas na hora da imagem fica muito bonito Porque pô Eles tem aqui bagulho de iluminação Tripé Tem até uma luz quente aqui ó E esse aqui você lembra? Que que tem aí? Mano Essa é a coisa mais irada que eu já vi na minha vida Presta atenção É um case da Asus É uma mala É uma mala Então quando a gente vai em evento É muito difícil de levar desktop Sim Pelo volume Pelo transtorno né Então quando a gente vai em evento A gente leva essa mala Quem tem uma mala dessa é o Alê Tem poucas pessoas que tem Sim Poucas pessoas que tem Eu tenho uma mala dessa O Alê O Alê tem O Alê tem O Alê tem E aí a gente leva isso aqui e usa bagagem de mão Certo E aí basicamente Isso é irado E aí você abre Vamos lá Eu vou abrir mas Filma mano Calma aí Caraca um computadorzinho mano Só que não tá 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 oco né Não Porque tu tirou tudo aí não 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 Quer botar em cima da mesa ali? Bota aqui ó Que você filma melhor Caralho que irado mano E aqui tem uma X Ou a Mini né Aqui não Aqui tem uma Z270 Mini TX Sim 7700K 1080 480 de SSD E 16 de memória Tá completamente funcional Isso todinho Plugar, ligar, jogar E é uma Strix? Essa é uma Strix É uma Strix que vem ó Mini TX com Wi-Fi e tudo Caralho que irado mano Aí dá o papo Uma malinha dessa E o aeroporto não Enche seco não Demais É demais né Demais Às vezes eu tenho que tirar o notebook da mochila E mostrar Que o notebook é um notebook E que isso é um computador Que isso é um computador E mesmo assim eles duvidam Eles duvidam Porque tipo É E aqui o que a gente fez? A gente fez estilo ratão aqui Peguei aquele gabinetinho Enrolei ele com plástico filme Uhum Colocamos dentro da mala Enchemos de espuma expansível E Pronto Fechou Mano completamente protegido Dois dias depois a gente abriu Tinha o contorninho todo certinho Tinha o contorninho todo certinho Todo protegidinho Aí tem a anteninha Aqui o cabo da fonte E pronto Chega lá tem monitor, teclado e mouse E pronto E é uma puta de uma máquina hein mano É uma puta máquina Caraca eu to vendo aqui A porra da fonte é uma mil mano É uma mil watts Baneiraço E Deixa eu te perguntar Isso aqui é um gabinete cooler master mas E a gente personalizou Personalizou né Porque na verdade ele é fechado Sim E a gente perdi em dois aspectos Primeiro refrigeração E segundo porque quando você ta levando pra um evento O cara quer ver o que tem dentro Sim Então a gente mandou cortar Mandou fazer os acrílicos Caraca tem escrito asa aqui do lado mano Cortou com laser e Aí ajuda na refrigeração e o cara consegue ver tudo dentro Mano essa maquininha é irada velho E deixa eu te falar O que que você tem personalizado o ROG aí Que você tinha falado Você falou que tinha um gabinete ROG aí Queria até todo esse gabinete Que vocês vão ver aí agora né Um gabinete lindo 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 Mas aí ficou né Cê quer Cê quer Cê quer Vou mostrar aqui pra vocês Aí cês Aí cês vão lá e pede aqui Porratão Porque assim Eu também quero as paradas pra mim Entendeu Esse gabinete aí pode ser o dos inscritos hein Sei não Um NZXT Porra mano Ué mano Que que não é essa aí né Tá de cabeça pra baixo Pô esse gabinete é irado mano Ah já pensou você com um desse aí? Esse aqui é ROG Certify Esse é ROG Certify Esse aí é da ROG mesmo né ROG mesmo Aí tem todo o padrãozinho aqui Olha que lado Aí vem com a base de fonte lá embaixo e tal E com certeza deve ter umas fitinha aura aí não tem não? Deve ter Ele tem embaixo eu acho Vai A iluminação dele é aqui embaixo Olha que lado Ah tem fitinha aura lá ó Tá ali ó É Que ilumina Vamos abrir pra ver Mas não é esse daqui que não Que eu tô de olho pra mim é ROG Peraí que eu vou mostrar pra vocês Ah tem um cinto aqui Fita Porque você pega isso aqui e liga na placa mãe Aí pelo gerenciamento aura você controla tudo Inclusive eu vou até trazer um vídeo depois dessa parada que é muito irado mano Na minha época eu ligava a lâmpada de luz negra Dentro do PC colava aquela porra Agora não Se você quer um negócio brilhando Mas é irado Esse gabinete aí Todo fosco hein Se você quiser pode ser o do escrito hein Né? Eu tô nessa Se tiver muita gente junto Nada impede Eu sou cara de pau nego Peço mesmo Mas é maneiraço Agora cadê aquele Que tu falou que não sei o que A gente ia ver Tu não vendeu não né Qual gabinete? Aquele vermelhão pô Vermelhão tem em cima Ah esse aqui Cara esse aqui é foda É um core P3 Só que ele é ROG também não é? É de vermelho Pô mas tá lacrado Editor até tá conseguindo uma foto aí É um core P3 ROG Ele é todo vermelho É o único no Brasil né? Olha na época que a gente trouxe era Porque só tem preto É na época que a gente trouxe era Hoje eu não sei dizer Como exatermaltei que é difícil falar né? Mas eu acho que deve ser um dos poucos Esse daqui pode ser do ratão Na parede de lado Porra nem fala mano Nem fala Já tô levando um monitor Vou levar um gabinete desse aí Mas e o que que tem mais pra mostrar aí? Teclado? Mouse? Tem meio dúzia de coisa Na verdade não tem nada de muito novo Porque as coisas novas eu... É as coisas novas tão chegando Tá mudando tudo Mas tem um Gladius aqui da ROG Tem Trix Strix Claw Ah e já... Aqui já tem... Aqui já tem mouse teclado hein? Já tem mouse Cadê o teclado? Vamos lá na sala do Diba A sala do Diba A sala do Diba é um santuário mano Você filmou o PC que você tava brincando aí né? Aquele PC é iradíssimo Inclusive aquela placa mais a gente tinha que conversar lá Porque eu sei que a gente tinha acertado uma Strix aí Mas uma ROGzinha né? De repente tá bom Cadê? Esse aqui é o teclado? Esse é o teclado Olha que teclado irado galera Mas vai chegar uns com o Aura Sync aí não vai? É exatamente Mecânico Mecânico Que irado Liga aí Ah tá desligado Ah tá desligado Olha só a fonte Fonte da ROG Eu não tinha prestado atenção Agora uma parada que eu queria mostrar pra vocês A gente tá vendo monitor Esse aqui é um... Esse aqui é um 144 né? Esse é 165 165 A gente tem vários monitores 144 aqui ó Oi Ligou aí? Ligou Cadê? Olha aí que irado aí né Esse gabinete é muito monstro mano Você é louco 22kg só o gabinete 22kg só o gabinete 22kg só o gabinete Esse ele não dá pra enviar não né? Fica muito caro no correio Aqui é muito vidro né? É muito vidro, temperado Mas a caixa do gabinete tá até ali Mas deixa eu voltar aqui Tem esse de 160 aí? 165 esse 165 Tem uns 144 Aquele 4K lá que tu me deu 60 É de 60 Mas é 4K irmão Então dá pra jogar muito videogame É semiprofissional Esse é bacana pra você que edita né? O meu é semiprofissional? É esse 4K Agora eu vou mostrar pra vocês um monitor profissional Que é concorrente do cinema da Apple Que é esse daqui mano Esse monitor é irado Quando ele me mostrou Ele tem uma régua aqui nele Ele tem uma régua aqui Aí por exemplo Você pega uma folha A4 Bota aqui E a mesma coisa que tiver aparecendo na folha A4 Vai aparecer no monitor Exatamente E com as mesmas cores que você imprimir São as cores do monitor É você vê e economiza Sim porque isso é um monitor profissional As cores que estão ali Elas não tem diferença E é irado mano esse monitor Esse é caro Cara ele é muito restrito na verdade É restrito É restrito É restrito Ele é muito específico pra um monitor Sim não adianta você ter um desse pra jogar É Esse é pra trabalhar Ele até funciona pra jogar Não Mas não é não é O melhor é o daquele ali que tá na pilha e pá Vamos ver se a gente consegue ativar o grid Cadê o grid? Ele tem um grid dele Não é software né? Não é dele É o software do monitor Ele já tem um gridzinho aqui Mas eu lembro que da última vez tu tinha mostrado um grid nele Com medo o designer vai ficar puto segundo É melhor não mexer não Só que ele mostrar aí que existem monitores desses da ASUS Né? Porque aí daqui a pouco o designer vai ficar bolado Vai ficar puto Aí tem vários monitor aqui E é isso aí né? É, tem o outro lado lá que é escritório É, escritório e tal Essas coisas é chato Agora É... Essa é a ASUS Brasil galera É daqui que a gente vai tirar umas paradas muito maneiras de hardware O ratão tá... Iniciou com o projeto de Bitcoin Deu certo o projeto de Bitcoin Não deu? Pra caramba né? Mano, 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 mano Quer ver? A placa de Bitcoin Calma aí que agora você vai decidir se você quer esse vídeo ou não Essa placa aqui galera É uma placa da ASUS MINE Ela não é Strig Ela não é OG Ela não é TUF Ela não é nada disso Ela é MINE Olha quantas placas de vídeo dá pra ligar nessa placa Ela é AMD Ou... Ela é pro 2 Ela é pros 2? É, na verdade você pode botar até 19 placas Não, eu digo o processador Ah, processador Intel Intel É, processador Intel E dá pra botar 19 placas de vídeo nela É, tanto o AMD quanto o Intel Quanto o NVIDIA Então se... Mano... E aí o que é bacana? Como você tem 3 fontes de alimentação Ahn... Cada espaço de fonte Ele é responsável por um... Pedacinho... De placas Uhum... Então quando você... Se você tiver com a placa aqui e ela tiver um problema Você sabe que ela tá em uma determinada região Sim... Vai ficar fácil de verificar Eu ia até considerar alguém aqui de... Não, não é Bitcoin não É... Não, aqui é o A, B e o C A, B e C e A B E aí são as 3 regiões Eu não conhecia essa placa Ele falou que tinha essa placa E mano... Larga o dedo no like aí Que o próximo conteúdo de Bitcoin A gente vai conseguir 19 placas de vídeo Pra ligar esse monstro E vai ser o rig mais monstruoso do Brasil Vai ser lindo Que eu nunca vi Eu nunca vi essa placa aí Com isso tudo mano Eu só vi isso aqui no Computex Só na Computex Ligado? Tudo ligado? Ligado, ligado Vai ser foda Porque são 19 placas de vídeo E a gente vai tentar distribuir as 19 placas de vídeo assim E tentar rodar um teste aqui no NiceHash Que é o programa que o Ratão tá usando aí pra... Pro conteúdo de Bitcoin Vai ter que fazer um varal pra botar as placas Caralho vai ter que fazer um varal mano Mas cara, essa aí é a ASUS Brasil Hoje eu vim pra gravar conteúdo Mas eu não podia deixar de gravar esse vlog aqui pra vocês O Mr. ASUS tá aí, tá junto E realmente eu preciso de você pra chegar e potencializar lá O link tá aí na descrição Se inscreve lá E vamos ver o que vai dar Porque eu realmente quero pegar uma belezinha dessas aqui pra vocês Valeu, nego E... Eu vou lá né Ainda bem que eu vim de carro Verdade